Eu não sou gueto, se surpreende Se eu revelar quem sou de verdade não entende Mas pra frente que quem dizem marivonente Não sou com o meu porque eu sofri horroramente É sério mesmo, olha o cabelo Até essa marca eu fugi mal dos eleveiros Realmente por tradição eu sou um dos primeiros Literalmente só droga de um hospedeiro Trago de corpo e mudo de novo Eu me resalo na consciência dos outros Jogando sujo, o corpo morto A posição é só um passo e o mundo todo Fizem que eu sou desumano, mano, inumano Sempre tô traçando, tô tramando Plano, fada que evolui o ser humano Imagina a energia maldiçada se ampliando Imagina o mundo novo que eu quero seguir criando Bolando, formando, focando num experimento insano Pra trás da era de oro de novo e eu no comando Não sou quem cê tá pensando Me materializo com o rosto novo mas é o queijo aguviano Ao longo da vida eu tô vivendo vários anos Já sou humilde só e eu continuo voltando Entre xamãs e não xamãs possui vários manos Transplantando a minha mente em vários corpos estranhos Eu sou gueto, te surpreende? Se eu revelar que sou de verdade, não entende? Má pra frente que quem dizem maravilhoso? Não sou com o meu porque eu sofri, eu roubo a mente É sério mesmo, olha o cabelo Até essa marca eu fugi mal dos eleveiros Realmente por tradição eu sou um dos primeiros Literalmente só a droga de um outro herdeiro Que desperdiça, you can't name me Menilzuma que te atravessa assim tão brutalmente Quando domine o isso se torna tão deprimente Eu pego o chozo de porrada bem na minha frente Mas só a gravidade já era o suficiente Tem quem veja o que eu faço com o meu oponente E o lucro do reino vem mais pra frente É contundente Quando domine até o suco na x-quente Surpreendente Censurão Caiu no jogo do abate, cê morre no ritual Crânio repartido, todo costurado Olha pro meu cérebro, fala que não é bizarro Céu corpo sem vídeo, manipulo o alvo Grau especial, nós é vilão pra garra Eu não sou gueto, se surpreende Se eu revelar quem sou de verdade, não entende? Má pra frente que quem dizem maravilhoso? Não sou com o meu porque eu sofri, eu roubo a mente É sério mesmo, olha o cabelo Até essa marca eu fugi mal dos eleveiros A mente é por trás de tudo, eu sou um dos primeiros Literalmente só a droga de um hospedeiro Traço de corpo e mudo de novo Eu me resolo na consciência dos outros Joga no sujo, no corpo morto A possessão é só um passo e rumo do topo Dizem que eu sou desumano, mano, inumano Sempre tô traçando, tô tramando Um plano foda que evolui o ser humano Imagina a energia, a maldiçoe a sangriano Imagina o mundo novo que eu quero Seguir criando, bolando, formando Focando num experimento insano Pra trazer a era de ouro de novo e eu no comando Não sou quem cê tá pensando Vai ficar selado dentro do cubo Falido e me admirando Eu não sou gueto, se surpreende Estou revelando quem sou de verdade e não entende Mas pra frente que quem dizem malevolente Não sou com o meu porque eu sofri horrobramente É sério mesmo, olha o cabelo Até essa marca eu fugi, mostra os enevelos A mente por trás de tudo, eu sou um dos primeiros Literalmente só a droga de um hospedeiro Traço de corpo e mudo de novo Eu me resolo na consciência dos outros Joga no sujo, no corpo morto A possessão é só um passo e rumo do topo Dizem que eu sou desumano, mano, inumano Eu sempre tô traçando, tô tramando um plano Fada que evolui o ser humano Imagina a energia maldiçada sempre ano Imagina o mundo novo que eu quero seguir criando Volando, formando, focando Num experimento insano Pra trazer a era de ouro de novo e eu no comando Não sou quem cê tá pensando Me materializo com o rosto novo, mas é o que já guiando Ao longo da vida eu tô vivendo vários anos Já sou humilde, corre e eu continuo voltando Entre xamãs e não xamãs possui vários manos Transplantando a minha mente em vários corpos estranhos Eu sou gueto, te surpreende Se eu revelar que sou de verdade, não entende Mapa frente que quente sem marivorente Não sou com o meu porque eu sofri, eu roubo a mente É sério mesmo, olha o cabelo A traça marca eu puxo em mãos dos elevelos Realmente por trás de tudo eu sou um dos primeiros Literalmente sou a droga de um ospedeiro Que desperdiça, you come, baby Menino do mar que te atravessa assim tão brutalmente Quanto domínio isso se torna tão deprimente Eu pego de ouro de porrada bem na minha frente Mas só a gravidade já era o suficiente Tem quem veja o que eu faço com meu oponente Vem o lucro do reino pessoal É mais pra frente, é contudente Quando domina até o suco na X do quente Surpreendente, seu surreal Caiu no jogo do abate, cê morre no ritual Crânio repartido, todo costurado Olha pro meu cérebro, fala que não é bizarro Céu corpo sem vídeo, manipula o alvo Grau especial, nós é vilão pra garra Eu não sou gueto, se surpreende Cê revela quem sou de verdade e não entende Mas pra frente que quem dizem malevolente Não sou com meu porque eu sofri horroramente É sério mesmo, olha o cabelo Até essa marca eu fude mal dos eleveiros A mente por ter dito eu sou um dos primeiros Literalmente sou a droga de um ospedeiro Traço de corpo e mudo de novo Eu me resalo na consciência dos outros Joga no sujo, no corpo morto A possessão é só um passo e rumo do todo Dizem que eu sou desumano, mano inumano Sempre tô traçando, tô tramando um plano Fada que evolui o ser humano Imagina a energia, a maldiçória, o sangueano Imagina o mundo novo que eu quero seguir criando Bolando, formando, focando, num experimento insano Pra trazer a era de ouro de novo e eu no comando Não sou quem cê tá pensando Vai ficar selado dentro do cúco falido e me admirando Eu não sou gueto, me surpreende Se eu revelar quem sou de verdade não entende Mas pra frente que quem dizem mais revolente Não sou com o meu porque eu sofri horroramente É sério mesmo, olha o cabelo Até essa marca eu fugi mal dos herederos A mente por trás de tudo eu sou um dos primeiros Literalmente só droga de um hospedeiro Traço de corpo e mudo de novo Eu me resalo na consciência dos outros Joga no sujo, no corpo morto A possessão é só um passo e rumo do todo Dizem que eu sou desumano, mano inumano Sempre tô traçando, tô tramando um plano Fada que evolui o ser humano Imagina a energia, a maldiçória, o sangueano Imagina o mundo louco que eu quero seguir criando Volando, formando, focando, num experimento insano Pra trás da era de ouro de novo e eu no comando Não sou quem cê tá pensando Me materializo com o rosto novo Mas é o que jacobiano Ao longo da vida eu tô vivendo vários anos Já sou humilde, corre e eu continuo voltando Entre xamãs e não xamãs possui vários manos Transplantando a minha mente em vários corpos estranhos Eu sou o Gueto, te surpreende Se eu revelar quem sou de verdade não entende Má pra frente que quem dizem maravilhante Não sou com o meu porque eu sofri eu roubo a mente É sério mesmo, olha o cabelo A traça mais que eu puxo em mãos eu ser rebelo Realmente por trás de tudo eu sou um dos primeiros Literalmente sou a droga de um ospedeiro Que desperdiça, you caname me Menino de uma que te atravessa assim tão brutalmente Quando domino isso se torna tão deprimente Eu pego o chozo de porrada bem na minha frente Mas só a gravidade já era o suficiente Tem quem veja o que eu faço com o meu oponente Viva o lucro do reino, vem mais pra frente É contundente Quando domina até o suco na x-suquente Surpreendente, seu surreal Caiu no jogo do abate, cê morre no ritual Grânio repartido, todo costurado Olha pro meu cérebro, fala que nem é bizarro Sai o corpo sem vídeo, mano e pulo o alvo Grau especial, nós é vilão pra agarrar Eu não sou gueto, se surpreende Se eu revelar quem sou de verdade não entende Mas pra frente que quem dizem malevolente Não sou com o meu porque eu sofri horroramente É sério mesmo, olha o cabelo Até essa marca eu fugir mal dos eleveiros A mente por trás de tudo eu sou um dos primeiros Literalmente sou a droga de um ospedeiro Traço de corpo e mudo de novo Eu me resolo na consciência dos outros Joga no sujo, no corpo morto A possessão é só um passo e rumo do todo Dizem que eu sou desumano, mano inumano Sempre tô traçando, tô tramando Plano, fada que evolui o ser humano Imagina a energia, a maldiçória, sembliano Imagina o mundo novo que eu quero Seguir criando, bolando, formando, focando Num experimento insano Pra trazer a era de ouro de novo e eu no comando Não sou quem cê tá pensando Vai ficar selado dentro do cubo Falido e me admirando Eu não sou gueto, se surpreende Se eu revelar quem sou de verdade não entende Mas pra frente que quem dizem Marevonense Não sou com o meu porque eu sofri horrobramente É sério mesmo, olha o cabelo Até essa marca eu fugi mal seus enevelos A mente por trás de tudo é um dos primeiros Literalmente sou a droga de um ospedeiro Traço de corpo e mudo de novo Eu me resolo na consciência dos outros Joga no sujo, no corpo morto A possessão é só um passo e rumo do todo Dizem que eu sou desumano, mano inumano Eu sempre to traçando, to tramando um plano Fada que evolui um ser humano Imagina a energia maldiçórias ampliando Imagino o mundo louco que eu quero seguir criando Bolando, formando, focando Num experimento insano Pra trazer a era de ouro de novo e eu no comando Não sou quem cê tá pensando Me materializo com rosto novo Mas é o que já guiando Ao longo da vida eu to vivendo vários anos Já sou humilde corre e eu continuo contando Entre xamãs e não xamãs possui vários manos Transplantando a minha mente em vários corpos estranhos Eu sou gay, só te surpreende Se eu revelar quem sou de verdade não entende Má pra frente que quem dizem marimolente Não sou com o meu porque eu sofri horroramente É sério mesmo, olha o cabelo A traça marca eu puxei mal dos elevelos Realmente por trás de tudo eu sou dos primeiros Literalmente sou a droga de um ospedeiro Que desperdiça, you caname Meninos do mar que te atravessa assim tão brutalmente Quando domínio isso se torna tão deprimente Eu pego o Joe de porrada bem na minha frente Mas só a gravidade já era o suficiente Tem quem veja o que eu faço com o meu oponente Vivo o lucro do reino vem pra frente É condudente Quando domina até o suco na xis o quente Surpreendente, senso real Caiu no jogo do abate cê morre no ritual Crânio repartido, todo costurado Olha pro meu cérebro, fala que não é bizarro Seu corpo tem vídeo, manipula o alvo Grau especial, nós é vilão pra garrafa Eu não sou gueto, se surpreende Se eu revelar quem sou de verdade não entende Mas pra frente que quem dizem malevolente Não sou com o meu porque eu sofri horroramente É sério mesmo, olha o cabelo Até essa marca eu fude mal dos eleveiros A mente por trás de tudo eu sou dos primeiros Literalmente sou a droga de um ospedeiro Traço de corpo e mudo de novo Eu me risalo na consciência dos outros Joga no sonjo, no corpo morto A possessão é só um passo e rumo do todo Dizem que eu sou desumano, mano inumano Sempre tô traçando, tô tramando um plano Fala que evolui o ser humano Imagina a energia maldiçada se ampliando Imagina o mundo novo que eu quero Seguir criando, bolando, formando, focando Num experimento, imedizando Pra trazer a era de ouro de novo e eu no comando Não sou quem cê tá pensando Vai ficar selado dentro do cubo falido e me admirando Eu não sou gueto, me surpreende Se eu revelar quem sou de verdade não entende Mais pra frente que quem dizem malevolente Não sou como eu porque eu sofri horrobramente É sério mesmo, olha o cabelo Até essa marca eu fugi mal seus enevelos A mente por trás de tudo eu sou dos primeiros Literalmente só droga de um hospedeiro Traço de corpo e mudo de novo Eu me risalo na consciência dos outros Joga no sonjo, no corpo morto A possessão é só um passo e rumo do todo Dizem que eu sou desumano, mano inumano Sempre tô traçando, tô tramando um plano Fala que evolui o ser humano Imagina a energia maldiçada se ampliando Imagina o mundo louco que eu quero seguir criando Bolando, formando, focando, num experimento insano Pra trás da era de ouro de novo e eu no comando Não sou quem cê tá pensando Me materializo com rosto novo mas é o que jacobiano Ao longo da vida eu tô vivendo vários anos Já sou humilde, corre e eu continuo contando Entre xamãs e não xamãs possui vários manos Transplantando a minha mente em vários corpos estranhos Eu sou gueto, te surpreende Se eu revelar quem sou de verdade não entende Má pra frente que quem dizem malevolente Não sou com o meu porque eu sofri horroramente É sério mesmo, olha o cabelo Até essa marca eu puxo em mãos dos elevelos Realmente por trás de tudo eu sou um dos primeiros Literalmente sou a droga de um ospedeiro Que desperdiça you caname me Menino de um mar que te atravessa assim tão brutalmente Quando domino isso se torna tão deprimente Eu pego o chozo de porrada bem na minha frente Mas só a gravidade já era o suficiente Tem quem veja o que eu faço com o meu oponente E o lucro do reino vem mais pra frente É contundente Quando domina até o suco na x suquente Surpreendente, sensorial Caiu no jogo do abate cê morre no ritual Grânio repartido, todo costurado Olha pro meu cérebro fala que não é bizarro Sai o corpo sem vídeo, manipula o alvo Grau especial, nós é vilão pra garrafa Eu não sou gueto, se surpreende Se revela quem sou de verdade e não entende Mas pra frente que quem dizem malevolente Não sou com o meu porque eu sofri horroramente É sério mesmo, olha o cabelo A testa marca o futebol dos eleveiros A mente por trás de tudo eu sou um dos primeiros Literalmente sou a droga de um ospedeiro Traço de corpo e mudo de novo Eu me resolo na consciência dos outros Joga no sujo, o corpo morto A possessão é só um passo e rumo do toro Dizem que eu sou desumano, mano inumano Sempre tô traçando, tô tramando um plano Fada que evolui o ser humano Imagina a energia, a maldiçória, sembliano Imagina o mundo novo que eu quero seguir criando Bolando, formando, focando num experimento insano Pra trazer a era de ouro de novo e eu no comando Não sou quem cê tá pensando Vai ficar selado dentro do cubo Falido e me admirando Eu não sou gueto, se surpreende Se eu revelar quem sou de verdade não entende Mas pra frente que quem dizem mal é volante Não sou com o meu porque eu sofri horroramente É sério mesmo, olha o cabelo Até essa marca eu fugi mal seus eleveiros A mente por trás de tudo eu sou um dos primeiros Literalmente sou a droga de um ospedeiro Traço de corpo e mudo de novo Eu me resolo na consciência dos outros Joga no sujo, o corpo morto A posição é só um passo e rumo do todo Fizem que eu sou desumano, mano, inumano Sempre tô traçando, tô tramando Plano, fada que evolui o ser humano Imagina a energia, a maldiçória, sembliano Imagina o mundo novo que eu quero seguir criando Bolando, formando, focando num experimento insano Pra trazer a era de ouro de novo e eu no comando Não sou quem cê tá pensando Me materializo com o rosto novo, mas é o que já guiando Ao longo da vida eu tô vivendo vários anos Já sou mil de sorra e eu continuo voltando Não entre xamãs e não xamãs possui vários manos Transformando a minha mente em vários corpos estranhos Eu sou gueto, te surpreende? Se eu revelar quem sou de verdade, não entende? Má pra frente que quem dizem mais revolente? Não sou com o meu porque eu sofri, eu roubo a mente É sério mesmo, olha o cabelo Até essa marca eu puxo em mãos dos elevelos Realmente por trás de tudo eu sou um dos primeiros Literalmente sou a droga de um ospedeiro Que desperdiça, you caname Menino de uma que te atravessa assim tão brutalmente Quando domino isso se torna tão deprimente Eu pego o chozo de porrada bem na minha frente Mas só a gravidade já era o suficiente Tem quem veja o que eu faço com o meu oponente Tem bom lucro do reino, vem pra frente É contundente Quando domina tal suco, nasce isso quente Surpreendente, sensorial Caiu no jogo do abate, cê morre no ritual Crânio repartido, todo costurado Olha pro meu cérebro, fala que não é bizarro Sai o corpo sem vídeo, manipula o alvo Grau especial, nós é vilão pra agarrar Eu não sou gueto, se surpreende? Cê revela quem sou de verdade e não entende Não entende Mas pra frente que quem dizem malevolente Não sou com o meu porque eu sofri horroramente É sério mesmo, olha o cabelo Até essa marca eu fude mal de um cerebelo A mente por trás de tudo eu sou um dos primeiros Literalmente sou a droga de um ospedeiro Traço de corpo e mudo de novo Eu me resalo na consciência dos outros Joga no sujo, no corpo morto A possessão é só um passo e rumo do todo Dizem que eu sou desumano, mano, inumano Sempre tô traçando, tô tramando um plano Fada que evolui o ser humano Imagina a energia, a maldiçórias ampliando Imagina o mundo novo que eu quero Seguir criando, bolando, formando, focando Num experimento insano Pra trazer a era de ouro de novo e eu no comando Não sou quem cê tá pensando Vai ficar selado dentro do cubo, falido e me admirando Eu não sou gueto, se surpreende Se eu revelar quem sou de verdade não entende Mas pra frente que quem dizem manevolente Não sou com o meu porque eu sofri horroramente É sério mesmo, olha o cabelo Até essa marca eu fude mal de um cerebelo A mente por trás de tudo eu sou um dos primeiros Literalmente só droga de um ospedeiro Troço de corpo e mudo de novo Eu me resolo na consciência dos outros Jogando sujo, o corpo morto A possessão é só um passo e rumo do todo Dizem que eu sou desumano, mano, inumano Sempre tô traçando, tô tramando um plano Fada que evolui o ser humano Imagina a energia, a maldiçórias ampliando Imagina o mundo novo que eu quero Seguir criando, bolando, formando, focando Num experimento insano Pra trazer a era de ouro de novo e eu no comando Não sou quem cê tá pensando Me materializo com o rosto novo Mas é o que jacobiano Ao longo da vida eu tô vivendo vários anos Já sou humilde corre e eu continuo voltando Entre xamãs e não xamãs possui vários manos Transplantando a minha mente em vários corpos estranhos Eu sou gueto, te surpreende Se eu revelar quem sou de verdade não entende Má pra frente que quente sem marivolente Não sou com o meu porque eu sofri Eu roubo a mente É sério mesmo Olha o cabelo Olha o cabelo A traça mais que eu puxei mal dos elevelos Realmente por trás de tudo eu sou um dos primeiros Literalmente só droga de um ospedeiro Que desperdiça, you caname me? Menino do mar que te atravessa assim tão brutalmente Quando domino isso se torna tão deprimente Eu pego de ouzo de porrada bem na minha frente Mas só a gravidade já era o suficiente Tem quem veja o que eu faço com o meu oponente E o lucro do reino vem pra frente É contundente Quando domina até o suco na x-o quente Surpreendente Sou surreal Caio no jogo do abate, cê morre no ritual Crânio repartido, todo costurado Olha pro meu cérebro, fala que não é bizarro Se é o corpo sem vídeo, manipula o alvo Grau especial, nós é vilão pra garrafa Eu não sou gueto, se surpreende Cê revela quem sou de verdade e não entende Não entende Mas pra frente que quem dizem malevolente Não sou com o meu porque eu sofri horroramente É sério mesmo, olha o cabelo A testa amarga, eu fude mal de um cerebelo A mente por ter dito, eu sou um dos primeiros Literalmente só droga de um ospedeiro Traço de corpo e mudo de novo Eu me resalo na consciência dos outros Joga no sujo, no corpo morto A possessão é só um passo e rumo do todo Dizem que eu sou desumano, mano inumano Eu sempre to traçando, to tramando um plano Para que evolui o ser humano Imagina a energia, maldiçórias, ampliando Imagina o mundo novo que eu quero seguir criando Bolando, formando, focando num experimento insano Pra trazer a era de ouro de novo e eu no comando Não sou quem cê tá pensando Vai ficar selado dentro do cubo falido e me admirando Eu não sou gueto, me surpreende Se eu revelar quem sou de verdade não entende Não entende Má pra frente que quem dizem malevolente Não sou com o meu porque eu sofri horroramente É sério mesmo, olha o cabelo Até essa marca eu fude mal de um cerebelo A mente por ter dito, eu sou um dos primeiros Literalmente só droga de um ospedeiro Traço de corpo e mudo de novo Eu me resalo na consciência dos outros Joga no sujo, no corpo morto A consciência é só um passo e rumo do topo Física eu sou desumano, mano, inumano Sempre tô traçando, tô tramando um plano Para que evolui o ser humano Imagina a energia maldiçórias ampliando Imagina o mundo novo que eu quero seguir criando Bolando, formando, focando num experimento insano Pra trazer a era de ouro de novo e eu no comando Não sou quem cê tá pensando Me materializo com o rosto novo, mas é o que já tô guiando Ao longo da vida eu tô vivendo vários anos Já sou humilde, corre e eu continuo contando Não entre xamãs e não xamãs possui vários manos Transplantando a minha mente em vários corpos estranhos Eu sou gueto, te surpreende? Se eu revelar quem sou de verdade, não entende? Má pra frente, que quente e sem maravolente? Não sou com o meu porque eu sofri, eu roubo a mente É sério mesmo, olha o cabelo A dança mais que eu puxo em mãos, eu sei rebelo A mente por trás de tudo, eu sou um dos primeiros Literalmente só droga de um ospedeiro Que desperdiça, you caname me Menino de uma que te atravessa assim tão brutalmente Quando domino isso se torna tão deprimente Eu pego de ousa, o de porrada bem na minha frente Mas só a gravidade já era o suficiente Tem quem veja o que eu faço com o meu oponente Viva o lucro do reino, vem mais pra frente É contundente Quando domina até o suco na x-suquente Surpreendente, seu surreal Caiu no jogo do abate, cê morre no ritual Grânio repartido, todo costurado Olha pro meu cérebro, fala que nem é bizarro Sai o corpo sem vídeo, mano e pula o alvo Grau especial, nós é vilão pra agarrar Eu não sou gueto, se surpreende Se revela quem sou de verdade e não entende Mas pra frente que quem dizem malevolente Não sou como eu porque eu sofri horroramente É sério mesmo, olha o cabelo Até essa marca eu pus de mal dos eleveiros A mente por trás de tudo eu sou um dos primeiros Literalmente só droga de um ospedeiro Traço de corpo e mudo de novo Eu me resalo na consciência dos outros Joga no sujo, no corpo morto A possessão é só um passo e rumo do todo Dizem que eu sou desumano, mano, inumano Sempre tô traçando, tô tramando Plano, fada que evolui o ser humano Imagina a energia, maldiçórias ampliando Imagina o mundo novo que eu quero Seguir criando, bolando, formando, focando Num experimento insano Pra trazer a era de ouro de novo e eu no comando Não sou quem cê tá pensando Vai ficar selado dentro do pulpo, falido e me admirando Eu não sou gueto, me surpreende Se eu revelar quem sou de verdade não entende Mas pra frente que quem dizem malevolente Não sou com o meu porque eu sofri horrobramente É sério mesmo, olha o cabelo Até essa marca eu fugi mal dos enevelos A mente por trás de tudo eu sou dos primeiros Literalmente só droga de um ospedeiro Troço de corpo e mudo de novo Eu me resalo na consciência dos outros Joga no sujo, no corpo morto A possessão é só um passo e rumo do todo Dizem que eu sou desumano, mano, inumano Sempre tô traçando, tô tramando Plano, fada que evolui o ser humano Imagina a energia maldiçórias ampliando Imagina o mundo novo que eu quero seguir criando Bolando, formando, focando, num experimento insano Pra trás da era de ouro de novo e eu no comando Não sou quem cê tá pensando Me materializo com rosto novo mas é o que já cuqueando Ao longo da vida eu tô vivendo vários anos Já sou humilde corre e eu continuo contando Entre xamãs e não xamãs possui vários manos Transplantando a minha mente em vários corpos estranhos Eu sou gay, só te surpreende Se eu revelar quem sou de verdade não entende Má pra frente que quem dizem maravilhante Não sou com o meu porque eu sofri horroramente É sério mesmo, olha o cabelo A traça marca eu puxo em mãos os cerebelos Realmente por trás de tudo eu sou um dos primeiros Literalmente só droga de um ospedeiro Que desperdício aí o Kamami Meninos um mar que te atravessa assim tão brutalmente Quando domínio isso se torna tão deprimente Eu pego o Joe de porrada bem na minha frente Mas só a gravidade já era o suficiente Tem quem veja o que eu faço com o meu oponente Viva o lucro do reino vem pra frente É contundente Quando domina até o suco na x o quente Surpreendente Sou surreal Caio no jogo do abate cê morre no ritual Crânio repartido, todo costurado Olha pro meu cérebro, fala que não é bizarro Sai o corpo sem vídeo, manipula o alvo Grau especial, nós é vilão pra garrafa Eu não sou ghetto, se surpreende Cê revela quem sou de verdade e não entende Não entende Mas pra frente que quem dizem malevolente Não sou com o meu porque eu sofri horroramente É sério mesmo, olha o cabelo Até essa marca eu fude mal dos eleveiros A mente por trás de tudo eu sou um dos primeiros Literalmente só droga de um ospedeiro Traço de corpo e mudo de novo Eu me resolo na consciência dos outros Joga no sujo, no corpo morto A posição é só um passo e rumo do todo Dizem que eu sou desumano, mano inumano Sempre tô traçando, tô tramando um plano Foda que evolui o ser humano Imagina a energia, a maldiçórias ampliando Imagina o mundo novo que eu quero seguir criando Bolando, formando, focando, num experimento insano Pra trazer a era de ouro de novo e eu no comando Não sou quem cê tá pensando Vai ficar selado dentro do cubo falido e me admirando Eu não sou gueto, me surpreende Se eu revelar quem sou de verdade não entende Mas pra frente que quem dizem malevolente Não sou como eu porque eu sofri horrobramente É sério mesmo, olha o cabelo Até essa marca eu fugi, mostra os enevelos A mente por trás de tudo eu sou dos primeiros Literalmente só a droga de um hospedeiro Traço de corpo e mudo de novo Eu me resolo na consciência dos outros Joga no sujo, no corpo morto A posição é só um passo e rumo do todo Dizem que eu sou desumano, mano inumano Sempre tô traçando, tô tramando um plano Foda que evolui o ser humano Imagina a energia, a maldiçórias ampliando Imagina o mundo louco que eu quero seguir criando Bolando, formando, focando, num experimento insano Pra trás da era de ouro de novo e eu no comando Não sou quem cê tá pensando Me materializo com rosto novo mas é o que jacobiano Ao longo da vida eu tô vivendo vários anos Já sou humilde, corre e eu continuo contando Entre xamãs e não xamãs possui vários manos Transplantando a minha mente em vários corpos estranhos Eu sou gueto, te surpreende Se eu revelar quem sou de verdade não entende Mapa frente que quem dizem malevolente Não sou com o meu porque eu sofri eu roubo a mente É sério mesmo, olha o cabelo Até essa marca eu puxo em mãos dos elevelos Realmente por trás de tudo eu sou um dos primeiros Literalmente sou a droga de um ospedeiro Que desperdiça you caname me Menino de um mar que te atravessa assim tão brutalmente Quando domino isso se torna tão deprimente Eu pego o chozo de porrada bem na minha frente Mas só a gravidade já era o suficiente Tem quem veja o que eu faço com o meu oponente E o lucro do reino vem mais pra frente É contundente Quando domina até o suco na x suquente Surpreendente, sensorial Caiu no jogo do abate cê morre no ritual Grânio repartido, todo costurado Olha pro meu cérebro fala que não é bizarro Sai o corpo sem vídeo, manipula o alvo Grau especial, nós é vilão pra garrafa Eu não sou gueto, se surpreende Se revela quem sou de verdade e não entende Mas pra frente que quem dizem malevolente Não sou com o meu porque eu sofri horroramente É sério mesmo, olha o cabelo A testa marca o futebol dos eleveiros A mente por trás de tudo eu sou um dos primeiros Literalmente sou a droga de um ospedeiro Traço de corpo e mudo de novo Eu me resolo na consciência dos outros Joga no sujo, o corpo morto A possessão é só um passo e o mundo todo Dizem que eu sou desumano, mano, inumano Sempre tô traçando, tô tramando um plano Fala que evolui o ser humano Imagina a energia, a maldiçória, sempre ano Imagina o mundo novo que eu quero seguir criando Bolando, formando, focando num experimento insano Pra trazer a era de ouro de novo e eu no comando Não sou quem cê tá pensando Vai ficar selado dentro do cugo falido e me admirando Eu não sou gueto, se surpreende Se eu revelar quem sou de verdade não entende Mas pra frente que quem dizem mal é boné Não sou com o meu porque eu sofri horrobramente É sério mesmo, olha o cabelo Até essa marca eu fugi mal seus enevelos A mente por trás de tudo eu sou um dos primeiros Literalmente sou a droga de um ospedeiro Traço de corpo e mudo de novo Eu me resolo na consciência dos outros Joga no sujo, o corpo morto A posição é só um passo e rumo do top Fizem que eu sou desumano, mano, inumano Sempre tô traçando, tô tramando um plano Fada que evolui o ser humano Imagina a energia, a maldiçória se ampliando Imagina o mundo novo que eu quero seguir criando Bolando, formando, focando num experimento insano Pra trazer a era de ouro de novo e eu no comando Não sou quem cê tá pensando Me materializo com o rosto novo mas é o que já guiando Ao longo da vida eu tô vivendo vários anos Já sou mil de sorra e eu continuo voltando Eu não entre xamãs e não xamãs possui vários manos Transformando a minha mente em vários corpos estranhos Eu sou gueto, te surpreende? Se eu revelar quem sou de verdade, não entende? Má pra frente que quem dizem mais revolente? Não sou com o meu porque eu sofri, eu roubo a mente É sério mesmo, olha o cabelo Até essa marca eu puxo em mãos dos elevelos Realmente por trás de tudo eu sou um dos primeiros Literalmente sou a droga de um ospedeiro Que desperdiça, you caname Meninos de uma que te atravessa assim tão brutalmente Quando domino isso se torna tão deprimente Eu pego o chozo de porrada bem na minha frente Mas só a gravidade já era o suficiente Tem quem veja o que eu faço com o meu oponente Viva o lucro do reino, vem pra frente É contundente Quando domina tá o suco, nasce isso quente Surpreendente, sensorial Caiu no jogo do abate, cê morre no ritual Crânio repartido, todo costurado Olha pro meu cérebro, fala que não é bizarro Sai o corpo sem vídeo, manipula o alvo Grau especial, nós é vilão pra agarrar Eu não sou gueto, se surpreende Se eu revelar quem sou de verdade não entende Mas pra frente que quem dizem malevolente Não sou com o meu porque eu sofri horroramente É sério mesmo, olha o cabelo Até essa marca eu fude mó de um cerebelo A mente por trás de tudo eu sou um dos primeiros Literalmente sou a droga de um ospedeiro Traço de corpo e mudo de novo Eu me resalo na consciência dos outros Joga no sujo, no corpo morto A possessão é só um passo e rumo do todo Dizem que eu sou desumano, mano, inumano Sempre tô traçando, tô tramando um plano Fada que evolui o ser humano Imagina a energia, maldiçórias ampliando Imagina o mundo novo que eu quero Seguir criando, bolando, formando, focando Num experimento insano Pra trazer a era de ouro de novo e eu no comando Não sou quem cê tá pensando Vai ficar selado dentro do cubo falido e me admirando Eu não sou gueto, me surpreende Se eu revelar quem sou de verdade não entende Mas pra frente que quem dizem malevolente Não sou como eu porque eu sofri horrobramente É sério mesmo, olha o cabelo Até essa marca eu fugi mal dos herederos A mente por trás de tudo eu sou dos primeiros Literalmente só droga de um ospedeiro Troço de corpo e mudo de novo Eu me resbalo na consciência dos outros Joga no sujo, no corpo morto A possessão é só um passo e rumo do todo Dizem que eu sou desumano, mano, inumano Sempre tô traçando, tô tramando um plano Fada que evolui o ser humano Imagina a energia, maldiçórias ampliando Imagina o mundo novo que eu quero seguir criando Volando, formando, focando num experimento insano Pra trás da era de ouro de novo e eu no comando Não sou quem cê tá pensando Me materializo com rosto novo, mas é o que já guiando Ao longo da vida eu tô vivendo vários anos Já sou humilde, corre e eu continuo voltando Entre xamãs e não xamãs possui vários manos Transplantando a minha mente em vários corpos estranhos Eu sou gueto, te surpreende Se eu revelar que sou de verdade, não entende Mapa frente que quente sem marivulente Não sou com o meu porque eu sofri, eu roubo a mente É sério mesmo, olha o cabelo A traça mais que eu puxei mal dos elevelos Realmente por trás de tudo eu sou um dos primeiros Literalmente sou a droga de um ospedeiro Que desperdiça, you caname Menino do mar que te atravessa assim tão brutalmente Quanto domínio isso se torna tão deprimente Eu pego o Jozo de porrada bem na minha frente Mas só a gravidade já era o suficiente Tem quem veja o que eu faço com o meu oponente E o lucro do reino tem mais pra frente É contudente Quando domina até o suco na X do quente Surpreendente Sou surreal Caio no jogo do abate, cê morre no ritual Crânio repartido, todo costurado Olha pro meu cérebro, fala que não é bizarro Se é o corpo sem vídeo, manipula o alvo Grau especial, nós é vilão pra garrafa Eu não sou gueto, se surpreende Cê revela quem sou de verdade e não entende Não entende Mas pra frente que quem dizem malevolente Não sou com o meu porque eu sofri horroramente É sério mesmo, olha o cabelo A testa amarga eu fudei mal de um cerebelo A mente por trás de tudo eu sou um dos primeiros Literalmente sou a droga de um ospedeiro Traço de corpo e mudo de novo Eu me enrisalo na consciência dos outros Joga no sonjo, no corpo morto A possessão é só um passo e rumo do todo Dizem que eu sou desumano, mano inumano Sempre tô traçando, tô tramando um plano Fada que evolui o ser humano Imagina a energia, a maldiçórias ampliando Imagina o mundo novo que eu quero seguir criando Bolando, formando, focando num experimento insano Pra trazer a era de ouro de novo e eu no comando Não sou quem cê tá pensando Vai ficar selado dentro do cubo falido e me admirando Eu não sou gueto, se surpreende Estou a revelar quem sou de verdade e não entende Mas pra frente que quem dizem malevolente Não sou com o meu porque eu sofri horrobramente É sério mesmo, olha o cabelo Até essa marca eu fugi mal seus enevelos A mente por trás de tudo eu sou um dos primeiros Literalmente sou a droga de um ospedeiro Traço de corpo e mudo de novo Eu me enrisalo na consciência dos outros Joga no sonjo, no corpo morto A possessão é só um passo e rumo do todo Dizem que eu sou desumano, mano inumano Sempre tô traçando, tô tramando um plano Fala que evolui o ser humano Imagina a energia maldiçoada se ampliando Imagina o mundo novo que eu quero seguir criando Bolando, formando, focando no experimento insano Pra trás da era de ouro de novo e eu no comando Não sou quem cê tá pensando Me materializo com o rosto novo Mas é o que eu já fui guiando Ao longo da vida eu tô vivendo vários anos Já sou humilde, corre e eu continuo contando Entre xamãs e não xamãs possui vários manos Transplantando a minha mente em vários corpos estranhos Eu sou gueto, te surpreende? Se eu revelar quem sou de verdade não entende Má pra frente que quem dizem malevolente Não sou com o meu porque eu sofri eu roubo a mente É sério mesmo, olha o cabelo Até essa marca eu puxo em mãos dos elevelos Realmente por trás de tudo eu sou um dos primeiros Literalmente só droga de um ospedeiro Que desperdício aí o que é meme? Menino de um mar que te atravessa assim tão brutalmente Quando domino isso se torna tão deprimente Eu pego de ouro de porrada bem na minha frente Mas só a gravidade já era o suficiente Tem quem veja o que eu faço com o meu oponente E o lucro do reino vem pra frente É contundente Quando domina até o suco na x-suquente Surpreendente Senso real Caiu no jogo do abate cê morre no ritual Grânio repartido, todo costurado Olha pro meu cérebro fala que não é bizarro Sai o corpo sem vídeo, manipula o alvo Grau especial, nós é vilão pra agarrar Eu não sou gueto, se surpreende Cê revela quem sou de verdade e não entende Não entende Mais pra frente que quem dizem malevolente Não sou com o meu porque eu sofri horroramente É sério mesmo, olha o cabelo Até essa marca eu fui de mal dos eleveiros A mente por trás de tudo eu sou um dos primeiros Literalmente só droga de um ospedeiro Trago de corpo e mudo de novo Eu me resalo na consciência dos outros Joga no sujo, no corpo morto A possessão é só um passo e rumo do todo Dizem que eu sou desumano, mano, inumano Sempre tô traçando, tô tramando um plano Fada que evolui o ser humano Imagina a energia, a maldiçórias ampliando Imagina o mundo novo que eu quero seguir criando Bolando, formando, focando num experimento insano Pra trazer a era de ouro de novo e eu no comando Não sou quem cê tá pensando Vai ficar selado dentro do Google Falido e me admirando Eu não sou gueto, se surpreende Se eu revelar quem sou de verdade não entende Mas pra frente que quem dizem marivonente Não sou com o meu porque eu sofri horroramente É sério mesmo, olha o cabelo Até essa marca eu fugi mal dos enevelos A mente por trás de tudo eu sou um dos primeiros Literalmente só droga de um ospedeiro Trago de corpo e mudo de novo Eu me resalo na consciência dos outros Joga no sujo, no corpo morto A possessão é só um passo e rumo do todo Dizem que eu sou desumano, mano, inumano Sempre tô traçando, tô tramando Fada que evolui o ser humano Imagina a energia maldiçória se ampliando Imagina o mundo novo que eu quero seguir criando Bolando, formando, focando num experimento insano Pra trás da era de ouro de novo e eu no comando Não sou quem cê tá pensando Me materializo com o rosto novo mas é o que eu já fui guiando Ao longo da vida eu tô vivendo vários anos Já sou humilde corre e eu continuo contando Entre xamãs e não xamãs possui vários manos Transplantando a minha mente em vários corpos estranhos Eu sou gueto, se surpreende Se eu revelar quem sou de verdade não entende Má pra frente que quem dizem malevolente Não sou com o meu porque eu sofri horroramente É sério mesmo, olha o cabelo Até essa marca eu puxo em mãos os cerebelos Realmente por trás de tudo eu sou um dos primeiros Literalmente sou a droga de um ospedeiro Que desperdiça, you caname me Menilzuma que te atravessa assim tão brutalmente Quando domínio isso se torna tão deprimente Eu pego o chozo de porrada bem na minha frente Mas só a gravidade já era o suficiente Tem quem veja o que eu faço com o meu oponente E o lucro do reino vem mais pra frente É contundente Quando domina até o suco na x o quente Surpreendente, senso real Caiu no jogo do abate, cê morre no ritual Crânio repartido, todo costurado Olha pro meu cérebro, fala que não é bizarro Sai o corpo sem vídeo, manipula o alvo Grau especial, nós é vilão pra agarrar Eu não sou gueto, se surpreende Se eu revelar quem sou de verdade não entende Mas pra frente que quem dizem malevolente Não sou com o meu porque eu sofri horroramente É sério mesmo, olha o cabelo Até essa marca eu fude mó de um cerebelo A mente por trás de tudo eu sou um dos primeiros Literalmente sou a droga de um ospedeiro Traço de corpo e mudo de novo Eu me resolo na consciência dos outros Joga no sujo, no corpo morto A possessão é só um passo e rumo do todo Dizem que eu sou desumano, mano inumano Sempre tô traçando, tô tramando um plano Fada que evolui o ser humano Imagina a energia, a maldiçórias ampliando Imagina o mundo novo que eu quero Seguir criando, bolando, formando, focando Num experimento insano Pra trazer a era de ouro de novo e eu no comando Não sou quem cê tá pensando Vai ficar selado dentro do cubo Falido e me admirando Eu não sou gueto, que surpreende Se eu revelar quem sou de verdade não entende Não entende Mas pra frente que quem dizem mal é volante Não sou com o meu porque eu sofri horrobramente É sério mesmo, olha o cabelo Até essa marca eu fugi mal dos cerebelos A mente por trás de tudo eu sou um dos primeiros Literalmente sou a droga de um ospedeiro Traço de corpo e mudo de novo Eu me resolo na consciência dos outros Joga no sujo, no corpo morto Aposição é só um passo e rumo do todo Física eu sou desumano, mano, inumano Sempre tô traçando, tô tramando Plano, fada que evolui o ser humano Imagina a energia amaldiçoada se ampliando Imagina o mundo novo que eu quero Seguir criando, bolando, formando, focando Num experimento insano Pra trazer a era de ouro de novo e eu no comando Não sou quem cê tá pensando Me materializo com rosto novo, mas é o que já guiando Ao longo da vida eu tô vivendo vários anos Já sou humilde, corre e eu continuo voltando Não entre xamãs e não xamãs possui vários manos Transplantando a minha mente em vários corpos estranhos Eu sou gueto, te surpreende? Se eu revelar quem sou de verdade, não entende? Má pra frente que quente sem marivorente Não sou com o meu porque eu sofri, eu roubo a mente É sério mesmo, olha o cabelo Até essa marca eu puxei mal dos elevelos Realmente por trás de tudo eu sou um dos primeiros Literalmente sou a droga de um ospedeiro Que desperdiça, you caname Menino do mar que te atravessa assim tão brutalmente Quando domino isso se torna tão deprimente Eu pego o chozo de porrada bem na minha frente Mas só a gravidade já era o suficiente Tem quem veja o que eu faço com o meu oponente Vem o lucro do reino, vem mais pra frente É conduzente Quando domina até o suco na X do quente Surpreendente, sensorial Caiu no jogo do abate, cê morre no ritual Crânio repartido, todo costurado Olha pro meu cérebro, fala que não é bizarro Se é o corpo sem vídeo, manipula o alvo Grau especial, nós é vilão pra garrafa Eu não sou gueto, se surpreende? Cê revela quem sou de verdade e não entende Não entende Mas pra frente que quem dizem malevolente Não sou com o meu porque eu sofri horroramente É sério mesmo, olha o cabelo Até essa marca eu fude mal de um cerebelo A mente por ter dito eu sou um dos primeiros Literalmente sou a droga de um ospedeiro Traço de corpo, hein? Mundo de novo Eu me resalo na consciência dos outros Joga no sonjo, no corpo morto A possessão é só um passo e rumo do todo Dizem que eu sou desumano, mano inumano Sempre tô traçando, tô tramando um plano Fada que evolui o ser humano Imagina a energia, a maldiçórias ampliando Imagina o mundo novo que eu quero seguir criando Bolando, formando, focando num experimento insano Pra trazer a era de ouro de novo e eu no comando Não sou quem cê tá pensando Vai ficar selado dentro do cúco falido e me admirando Eu não sou gueto, me surpreende Se eu revelar quem sou de verdade não entende Mas pra frente que quem dizem maravilhante Não sou com o meu porque eu sofri honra pra mentir É sério mesmo, olha o cabelo Até essa marca eu fugi mal dos herederos A mente por trás de tudo eu sou um dos primeiros Literalmente só droga de um hospedeiro Traço de corpo e mudo de novo Eu me resalo na consciência dos outros Joga no sonjo, no corpo morto A possessão é só um passo e rumo do todo Dizem que eu sou desumano, mano inumano Sempre tô traçando, tô tramando um plano Fada que evolui o ser humano Imagina a energia, a maldiçórias ampliando Imagina o mundo novo que eu quero seguir criando Volando, formando, focando Num experimento insano Pra trás da era de oro de novo e eu no comando Não sou quem cê tá pensando Me materializo com o rosto novo Mas é o que já tô guiando Ao longo da vida eu tô vivendo vários anos Já sou humilde, corre e eu continuo voltando Entre xamãs e não xamãs possui vários manos Transformando a minha mente em vários corpos estranhos Eu sou gueto, te surpreende? Se eu revelar quem sou de verdade, não entende? Má pra frente que quem dizem mais revolente Não sou com o meu porque eu sofri, eu roubo a mente É sério mesmo, olha o cabelo Até essa marca eu puxo em mãos e os elevelos A mente por trás de tudo eu sou um dos primeiros Literalmente só droga de um ospedeiro Que desperdiça, you can me Menilzuma que te atravessa assim tão brutalmente Quando domino isso se torna tão deprimente Eu pego o chozo de porrada bem na minha frente Mas só a gravidade já era o suficiente Tem quem veja o que eu faço com o meu oponente Involucro do reino vem mais pra frente É contundente Quando domino é tal suco na x suquente Surpreendente, seu surreal Caiu no jogo do abate, cê morre no ritual Grânio repartido, todo costurado Olha pro meu cérebro, fala que nem é bizarro Sai o corpo sem vídeo, mano e pulo o alvo Grau especial, nós é vilão pra agarrar Eu não sou gueto, se surpreende Se eu revelar quem sou de verdade não entende Mas pra frente que quem dizem malevolente Não sou com o meu porque eu sofri horroramente É sério mesmo, olha o cabelo Até essa marca eu fugir mal de um cerebelo A mente por trás de tudo eu sou um dos primeiros Literalmente só droga de um ospedeiro Traço de corpo e mudo de novo Eu me resalo na consciência dos outros Joga no sujo, no corpo morto A possessão é só um passo e rumo do todo Dizem que eu sou desumano, mano inumano Sempre tô traçando, tô tramando Plano, fada que evolui o ser humano Imagina a energia, maldiçórias ampliando Imagina o mundo novo que eu quero Seguir criando, bolando, formando, focando Num experimento insano Pra trás da era de ouro, de novo eu no comando Não sou quem cê tá pensando Vai ficar selado dentro do cu Com falido e me admirando Yeah, eu não sou gueto, se surpreende Se eu revelar quem sou de verdade não entende Mas pra frente que quem dizem malevolente Não sou com o meu porque eu sofri horrobramente É sério mesmo, olha o cabelo Até essa marca eu fugi mal seus enevelos Realmente por trás de tudo eu sou um dos primeiros Literalmente só droga de um ospedeiro Traço de corpo e mudo de novo Eu me resalo na consciência dos outros Joga no sujo, no corpo morto A possessão é só um passo e rumo do todo Dizem que eu sou desumano, mano inumano Sempre tô traçando, tô tramando Plano, fada que evolui o ser humano Imagina a energia maldiçórias ampliando Imagina o mundo novo que eu quero seguir criando Bolando, formando, focando num experimento insano Pra trás da era de ouro de novo e eu no comando Não sou quem cê tá pensando Me materializo com o rosto novo mas é o que já cuqueando Ao longo da vida eu tô vivendo vários anos Já sou humilde corre e eu continuo contando Entre xamãs e não xamãs possui vários manos Transformando a minha mente em vários corpos estranhos Eu sou gay, só te surpreende Se eu revelar quem sou de verdade não entende Má pra frente que quem dizem marimolente Não sou com o meu porque eu sofri horroramente É sério mesmo, olha o cabelo A traça marca eu puxo em mãos os cerebelos Realmente por trás de tudo eu sou dos primeiros Literalmente só droga de um ospedeiro Que desperdiço aí o que é meme Menino do mar que te atravessa assim tão brutalmente Bando domínio isso se torna tão deprimente Eu pego o chozo de porrada bem na minha frente Mas só a gravidade já era o suficiente Tem quem veja o que eu faço com o meu oponente E o lucro do reino vem pra frente É contundente Bando domínio até o suco na x suquente Surpreendente, senso real Caio no jogo do abate cê morre no ritual Crânio repartido, todo costurado Olha pro meu cérebro fala que não é bizarro Seu corpo sem vida eu manipulo o alvo Grau especial, nós é vilão pra garra Eu não sou gueto, se surpreende Se revela quem sou de verdade não entende Mas pra frente que quem dizem malevolente Não sou como eu porque eu sofri horroramente É sério mesmo, olha o cabelo A testa marca eu puxo em mãos os cerebelos A mente por trás de tudo eu sou dos primeiros Literalmente só droga de um ospedeiro Traço de corpo e mudo de novo Eu me risalo na consciência dos outros Joga no sonjo, no corpo morto A possessão é só um passo e rumo do todo Dizem que eu sou desumano, mano inumano Sempre tô traçando, tô tramando um plano Fala que evolui o ser humano Imagina a energia, a maldiçória se ampliando Imagina o mundo novo que eu quero Seguir criando, bolando, formando, focando Num experimento insano Pra trás da era de ouro de novo e eu no comando Não sou quem cê tá pensando Vai ficar selado dentro do pulgo Falido e me admirando Eu não sou gueto, se surpreende Se eu revelar quem sou de verdade não entende Mas pra frente que quem dizem malevolente Só sou com o meu porque eu sofri horrobramente É sério mesmo, olha o cabelo Até essa marca eu fugi mal seus enevelos A mente por trás de tudo eu sou dos primeiros Literalmente só droga de um ospedeiro Traço de corpo e mudo de novo Eu me risalo na consciência dos outros Joga no sonjo, no corpo morto Aposição é só um passo e rumo do todo Fizem que eu sou desumano, mano, inumano Sempre tô traçando, tô tramando Plano para que evolui o ser humano Imagina a energia maldiçória se ampliando Imagina o mundo novo que eu quero Seguir criando, bolando, formando, focando Num experimento insano Pra trás da era de ouro de novo e eu no comando Não sou quem cê tá pensando Me materializo com o rosto novo, mas é o que já fui guiando Ao longo da vida eu tô vivendo vários anos Já sou humilde, corre e eu continuo contando Entre xamãs e não xamãs possui vários manos Transplantando a minha mente em vários corpos estranhos Eu sou gueto, te surpreende? Se eu revelar quem sou de verdade, não entende? Má pra frente que quem dizem malevolente? Não sou com o meu porque eu sofri, eu roubo a mente É sério mesmo, olha o cabelo Até essa marca eu puxo em mãos dos eleveiros A mente por trás de tudo eu sou um dos primeiros Literalmente só droga de um ospedeiro Que desperdiça, you caname me Menino de um mar que te atravessa assim tão brutalmente Quando domine o isso se torna tão deprimente Eu pego o chozo de porrada bem na minha frente Mas só a gravidade já era o suficiente Tem quem veja o que eu faço com o meu oponente Viva o lucro do reino, vem mais pra frente É conduzente Quando domina até o suco na X, suquente Surpreendente, sensorial Caiu no jogo do abate, cê morre no ritual Crânio repartido, todo costurado Olha pro meu cérebro, fala que não é bizarro Céu corpo sem vídeo, mano e pulo o alvo Grau especial, nós é vilão pra agarrar Eu não sou gueto, se surpreende Cê revela quem sou de verdade e não entende Mas pra frente que quem dizem malevolente Não sou com o meu porque eu sofri horroramente É sério mesmo, olha o cabelo Até essa marca eu fude mal dos eleveiros A mente por ter dito eu sou um dos primeiros Literalmente só droga de um ospedeiro Traço de corpo e mudo de novo Eu me enrisado na consciência dos outros Joga no sujo, no corpo morto A possessão é só um passo e rumo do todo Dizem que eu sou desumano, mano inumano Sempre tô traçando, tô tramando um plano Fada que evolui o ser humano Imagina a energia, a maldiçóia, sangueano Imagina o mundo novo que eu quero seguir criando Bolando, formando, focando num experimento insano Pra trazer a era de ouro de novo e eu no comando Não sou quem cê tá pensando Vai ficar selado dentro do cugo falido e me admirando Eu não sou gueto, se surpreende Se eu revelar quem sou de verdade não entende Mas pra frente que quem dizem mais revolente Não sou com o meu porque eu sofri horroramente É sério mesmo, olha o cabelo Até essa marca eu fugi mal dos eneveiros A mente por trás de tudo eu sou um dos primeiros Literalmente só droga de um ospedeiro Traço de corpo e mudo de novo Eu me enrisado na consciência dos outros Joga no sujo, no corpo morto A possessão é só um passo e rumo do todo Dizem que eu sou desumano, mano inumano Sempre tô traçando, tô tramando um plano Fada que evolui o ser humano Imagina a energia maldiçória se ampliando Imagina o mundo novo que eu quero seguir criando Bolando, formando, focando num experimento insano Pra trás da era de ouro de novo e eu no comando Não sou quem cê tá pensando Me materializo com o rosto novo mas é o que já fui guiando Ao longo da vida eu tô vivendo vários anos Já sou humilde corre e eu continuo voltando Entre xamãs e não xamãs possui vários manos Transplantando a minha mente em vários corpos estranhos Eu sou gueto, te surpreende Se eu revelar quem sou de verdade não entende Má pra frente que quem dizem malevolente Não sou com o meu porque eu sofri horroramente É sério mesmo, olha o cabelo Até essa marca eu puxo em mãos os cerebelos Realmente por trás de tudo eu sou um dos primeiros Literalmente sou a droga de um ospedeiro Que desperdiça, you caname Menino Zuma que te atravessa assim tão brutalmente Quando domínio isso se torna tão deprimente Eu pego o Joso de porrada bem na minha frente Mas só a gravidade já era o suficiente Tem quem veja o que eu faço com o meu oponente Imolucro do reino vem mais pra frente É contundente Quando domina tá o suco na X o quente Surpreendente Sou surreal Caiu no jogo do abate cê morre no ritual Crânio repartido, todo costurado Olha pro meu cérebro, fala que nem é bizarro Sai o corpo sem vida, eu manipulo o alvo Grau especial, nós é vilão pra agarrar Eu não sou gueto, se surpreende Se eu revelar quem sou de verdade não entende Não entende Mas pra frente que quem dizem malevolente Não sou com o meu porque eu sofri horroramente É sério mesmo, olha o cabelo Até essa marca eu fude mal de um cerebelo A mente por trás de tudo eu sou um dos primeiros Literalmente sou a droga de um ospedeiro Traço de corpo e mudo de novo Eu me resalo na consciência dos outros Joga no sujo, no corpo morto A posição é só um passo e rumo do todo Dizem que eu sou desumano, mano inumano Sempre tô traçando, tô tramando um plano Para que evolui o ser humano Imagina a energia, a maldiçórias ampliando Imagina o mundo novo que eu quero seguir criando Bolando, formando, focando num experimento insano Pra trazer a era de ouro de novo e eu no comando Não sou quem cê tá pensando Vai ficar selado dentro do cubo Falido e me admirando Eu não sou gueto, se surpreende Se eu revelar quem sou de verdade não entende Mas pra frente que quem dizem malevolente Não sou com o meu porque eu sofri horrobramente É sério mesmo, olha o cabelo Até essa marca eu fugi mais os cerebelos A mente por trás de tudo eu sou um dos primeiros Literalmente sou a droga de um ospedeiro Traço de corpo e mudo de novo Eu me resalo na consciência dos outros Joga no sujo, no corpo morto A posição é só um passo e rumo do todo Dizem que eu sou desumano, mano inumano Sempre tô traçando, tô tramando um plano Fada que evolui o ser humano Imagina a energia amaldiçoada se ampliando Imagina o mundo novo que eu quero seguir criando Bolando, formando, focando no experimento insano Pra trazer a era de ouro de novo e eu no comando Não sou quem cê tá pensando Me materializo com o rosto novo Mas é o que já guiando Ao longo da vida eu tô vivendo vários anos Já sou humilde corre e eu continuo voltando Entre xamãs e não xamãs possui vários manos Transformando a minha mente em vários corpos estranhos Eu sou gueto, te surpreende? Se eu revelar quem sou de verdade, não entende? Mapa frente que quente sem maravolente Não sou com o meu porque eu sofri, eu roubo a mente É sério mesmo? Olha o cabelo Até essa marca eu puxei mal dos eleveiros Realmente por trás de tudo eu sou um dos primeiros Literalmente só droga de um ospedeiro Que desperdício aí o que é meme? Menino do mar que te atravessa assim tão brutalmente Quando domino isso se torna tão deprimente Eu pego o chozo de porrada bem na minha frente Mas só a gravidade já era o suficiente Tem quem veja o que eu faço com o meu oponente E o lucro do reino vem mais pra frente É contundente Quando domino até o suco na x suquente Surpreendente Senso real Caio no jogo do abate cê morre no ritual Grânio repartido, todo costurado Olha pro meu cérebro e fala que não é bizarro Seu corpo sem vídeo Manipulo o alvo Grau especial Nós é vilão pra garrafa Eu não sou gueto Se surpreende Se revela quem sou de verdade não entende Mas pra frente que quem dizem malevolente Não sou com o meu porque eu sofri horroramente É sério mesmo Olha o cabelo Até essa marca eu puxei mal dos eleveiros Realmente por trás de tudo eu sou um dos primeiros Literalmente só droga de um ospedeiro Trago de corpo e mudo de novo Eu me resalo na consciência dos outros Joga no sonjo No corpo morto A possessão é só um passo e rumo do todo Dizem que eu sou desumano Mano inumano Sempre tô traçando Tô tramando um plano Para que evolui o ser humano Imagina a energia Maldiçoada se ampliando Imagina o mundo novo que eu quero Seguir criando Bolando, formando, focando Num experimento insano Pra trás da era de ouro De novo eu no comando Não sou quem cê tá pensando Vai ficar selado dentro do cu Pouco falido e me admirando Eu não sou gueto Se surpreende Se eu revelar quem sou de verdade Não entende Má pra frente que quem dizem Marevolente Não sou com o meu Porque eu sofri horrobramente É sério mesmo Olha o cabelo Até essa marca eu fugi mal dos eneveiros A mente por trás de tudo eu sou um dos primeiros Literalmente só droga de um hospedeiro Traço de corpo e mudo de novo Eu me resolo na consciência dos outros Joga no sujo o corpo morto A posição é só um passo e rumo do todo Dizem que eu sou desumano Mano inumano Sempre tô traçando Tô tramando um plano Para que evolui o ser humano Imagina a energia Maldiçoada se ampliando Imagina o mundo novo que eu quero Seguir criando Bolando, formando, focando Num experimento insano Pra trás da era de hora De novo e eu no comando Não sou quem cê tá pensando Me materializo com rosto novo Mas é o que eu já fui guiando Ao longo da vida Eu tô vivendo vários anos Já sou humilde, corre E eu continuo voltando Entre xamãs e não xamãs Possui vários manos Transplantando a minha mente Em vários corpos estranhos Eu sou o Guedo Te surpreende Se eu revelar quem sou de verdade Não entende Má pra frente que quem dizem Marevolente Não sou com o meu Porque eu sofri Eu roubo a mente É sério mesmo Olha o cabelo Olha o cabelo A traça mais topos de modos Ele é rebelo A mente por trás de tudo Eu sou um dos primeiros Literalmente Só droga de um ospedeiro Que desperdiça You can't name me Minusumar que te atravessa Assim tão brutalmente Quando domino Isso se torna tão deprimente Eu pego de ousa De porrada Bem na minha frente Mas só a gravidade Já era o suficiente Tem quem veja o que eu faço Com o meu oponente Involucro do reino Vem mais pra frente É contudente Quando domina Até o suco Na x isso quente Surpreendente Seu surreal Caiu no jogo do abate Cê morre no ritual Grânio repartido Todo costurado Olha pro meu cérebro Fala que nem é bizarro Sai o corpo sem vídeo Mano e pulo o alvo Grau especial Nós é vilão pra agarrar Eu não sou gueto Se surpreende Seu revela quem sou de verdade Não entende Mas pra frente Que quem dizem malevolente Não sou com o meu Porque eu sofri horroramente É sério mesmo Olha o cabelo Até essa marca Eu pus de mal De um cerebelo A mente por trás De tudo eu sou um dos primeiros Literalmente Sou a droga de um hospedeiro Traço de corpo Mundo de novo Eu me resalo Na consciência dos outros Joga no sujo No corpo morto A possessão É só um passo E rumo do todo Desde que eu sou desumano Mano e inumano Sempre tô traçando Tô tramando Plano Para que evolui o ser humano Imagina a energia Maldiçórias ampliando Imagina o mundo novo Que eu quero Seguir criando Bolando Formando Focando Num experimento insano Pra trás a era de ouro De novo e eu no comando Não sou quem cê tá pensando Vai ficar selado Dentro do Google Falido e me admirando Tchau 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 Tchau